Bom dia, Pico de Matinhos, dia 29 de setembro, sexta-feira, vento sul, sudoeste, direção de leste, tempo nublado, caindo uma garoa, as ondas estão entrando, tá meio balançado ainda, mas tudo pra ter aquela zona boa, Pico de Matinhos, surfi já, boletim da manhã, no momento agora, seis e quinze, o vento está forte lá na Brava, aqui tá mais fraco um pouco, a maré está enchendo, surfi já, opa, tá entrando umas ondas aí galera, o mar está em transformação, meio mexidinho, tem umas valinhas ali pra dentro, mais embaixo aqui, nada de muito perfeito, mas, dá pra ver já aqui, que já tá, já tem umas ondas lá, surfi já, sexta-feira, amanhã é sábado, é pra ter aquela valinha boa, momento é direção de leste, virando pra sudoeste, ó, tem uma valinha ali já, quebrando bem, ó, no pico atrás, surfi já, é isso aí galera, curte lá, boletim das ondas, surfi já, vamos lá pra Praia Brava, vamos ver como que está lá, valeu, bom dia, bora Praia Brava, show, surfi já, pra Praia Brava, Matinhos, surfi já, é, o vento sul pegou forte aqui na Praia Brava, hoje em dia 29 de setembro, sexta-feira, é, tá chegando aí essas valinhas, tá vindo com o vento forte, e, tudo pra ter aquelas ondas, hoje, vai ser pelo jeito, vento assim, e, o mar mexido, no momento aqui tá ventando sul, sudoeste, e a direção tá de leste, e vai virar pra sudeste, tudo pra ter aquelas ondas boas, Praia Brava, Matinhos, surfi já, é isso aí galera, se ligue lá, valeu, bom dia, surfi já, olha o vento pegando forte lá, show, valeu, bom dia